Fala povo do Joga aí, beleza? Eu tô aqui no Warner Game Summit 2013, esse é um evento que a Warner monta aqui em São Paulo, esse ano tá acontecendo no estádio do Pacaembu, e nesse evento a empresa anuncia toda a sua linha de lançamentos pro Brasil pro segundo semestre. Parte boa, praticamente tudo localizado, eu vou mostrar pra vocês agora. O Giliard é produtor do FIFA 14, aliás, ele é o único brasileiro do núcleo de FIFA lá na EA do Canadá. Vocês fizeram algumas apresentações, você mostrou várias novidades do FIFA 14, mas eu tenho algumas perguntas que não tem nada a ver com novidade de FIFA 14. O distintivo do Corinthians não aparece, o Corinthians está no jogo? Olha, nós hoje anunciamos 19 times licenciados, mas não quer dizer que nossos acordos de licença parem por aí. Esses são os que estão confirmados no momento e é o que a gente pode anunciar. O Palmeiras aparece também, vai ter uma série B no FIFA ou o Palmeiras vai estar na série A? A gente não está anunciando ainda quais são as ligas ou divisões que vão estar disponíveis no jogo. O Palmeiras vai estar jogável e com toda a sua autenticidade dentro do jogo, garantidamente. É isso que nós estamos anunciando. Agora sobre as novidades, enfim. Com quanto tempo de antecedência vocês começam a discutir o que precisa ser alterado pra edição seguinte do FIFA? Existe uma lista viva de melhorias que a gente quer fazer. Essa lista não é jogada fora todo ano e feita outra. É claro que tudo tem que ser muito bem priorizado e muitas vezes o nosso time, nós temos um time lá que a gente chama de Advanced Team, que está trabalhando dois ou três anos à frente da versão atual que está sendo disponibilizada do FIFA. Então esse time é o responsável por todas as mudanças mais de base. Então se você pegar o novo Ending de Física, que há dois anos atrás era uma das grandes melhorias, ele foi trabalhado durante dois anos antes por esse time e aí tornado disponível pro time que faz o jogo daquele ano e a gente olha e vê, ó, acho que dá jogo, a gente consegue colocar funcionalidades de jogo em cima dessa tecnologia. Então não foi diferente, por exemplo, esse ano com a tecnologia que permite que cada passo do jogador agora seja simulado. Então o esforço que o atleta faz pra acelerar, desacelerar, mudar de direção, agora é realmente simulado dentro do nosso Ending de Física, que antes não era dessa forma, eram animações mais enlatadas. A nossa observação do jogo real, do futebol de verdade e também o feedback que a comunidade nos dá são os dois grandes motivadores dessas mudanças. Então se o jogador traz pra gente algum outro anseio que a gente antes não estava na nossa lista de prioridades, a gente começa a repriorizar essa lista baseada nisso. Agora a dúvida é a seguinte, você falou que tem uma equipe que já trabalha com dois anos de excedência prevendo ou trabalhando questões que precisam ser melhoradas. Num momento de transição como o que a gente tem agora, que tem a geração atual e a geração nova chegando e que obviamente permitem novas possibilidades dentro do jogo que a atual não permite. Então quer dizer, como é que eles conciliam esse desenvolvimento e essa alteração de coisas que vão ser inclusas dentro do jogo? Essa é uma ótima pergunta e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, é um ano de transição. Então da mesma forma esse time, Advance, ele está sempre procurando as oportunidades nessas novas funcionalidades que digamos sejam específicas da próxima geração, quais delas podem ser trazidas pra geração atual? Porque no final das contas, nosso objetivo é trazer o melhor jogo de simulação de futebol no videogame que você pode encontrar, seja em qual plataforma for que nós estivermos publicando esse jogo. Pelo fato de você ser o único brasileiro dentro do estúdio, você é um ponto de apoio ali que as pessoas vão buscar informação quando se trata de futebol? Elas fazem isso sim, não só pelo fato de eu ser brasileiro, mas é parte do meu trabalho como produtor de toda parte visual, de autenticidade, muito do meu trabalho é assistir o futebol de verdade, coisa que eu já fazia por hobby, agora faço por profissão, mas tenho que assistir de toda parte do mundo, não só do Brasil, eu acho que do Brasil provavelmente sou um dos poucos que conheceria mais os detalhes, mas eles vão me perguntar sobre como é que funciona na Turquia, por exemplo, sabe, parte do meu trabalho é fazer isso e então sou um de vários produtores que tem essa responsabilidade, trazer a autenticidade do esporte pra dentro do nosso jogo, então acho que dá pra dizer que sou uma referência, nem tanto pelo fato de ser brasileiro, se eles tiverem alguma dúvida específica do Brasil provavelmente vão perguntar pra mim, mas é do futebol em geral, é parte do trabalho que a gente tem que fazer, como fã aficionado de futebol e do videogame, não podia estar mais feliz nisso que eu faço. Tá joia, obrigado. Curti FIFA agora. Um dos anúncios que a Warner fez hoje à noite foi do Fórmula 1 modo clássico que eles vão lançar, baseado nas décadas de 80 e 90, e eles fizeram algumas apresentações, o Lee Mader é um dos responsáveis pelo jogo e eles não falaram algumas outras coisas que é justamente o que eu quero saber dele. Lee, o que é com o Ayrton Senna no jogo? Sim, é uma questão que nós temos perguntado por todos, todo mundo, todo mundo quer saber por que não temos Ayrton no jogo. Nós tentamos, nós realmente tentamos e queremos incluir Ayrton no jogo. Nós não conseguimos fazer isso nesse momento, nós continuaremos a tentar, mas quando fazemos, vai ser algo especial, vamos ter certeza de que seja algo particularmente especial. Você mostrou a Irvine, mas você não mostrou o Michael Schumacher, ele está no jogo? Eu quero dizer, os drivers que você viu hoje, a linha que nós anunciamos, nós vamos anunciar mais drivers com o modo clássico nas próximas semanas. Então, assim, ele não confirmou nem o Michael Schumacher, nem o Ayrton Senna, mas provavelmente os dois vão dar, ele falou que o Ayrton Senna é um pouco difícil ainda, licenciamento, mas eles estão indo atrás, então é só esperar para conferir. Bom, a Warner anunciou que 100% do Battlefield 4 vai estar localizado, português, texto e voz. Só que tem um detalhe, não é voz de qualquer Zé Mané que a gente está acostumado, eles escolheram um AD do atores muito legais. O André Ramir é um deles, você assistiu, Tropa de Elite, obviamente, milhões de vezes. André, foi a tua primeira experiência com dublagem? Eu acho que eu posso dizer que sim, minha primeira experiência com dublagem, foi muito interessante. Conta para a gente como é que foi essa experiência de dublar um jogo logo de cara. Foi uma experiência muito intensa, digamos assim, porque o personagem, o Irish, que é o personagem principal do Battlefield 4, ele é um personagem bem intenso também. É um cara até um pouco parecido com o Matias, em certo sentido, é um cara muito justo, muito correto, mas ao mesmo tempo também muito intenso, né? É um guerreiro, né? E um herói, né? Então assim, foi super bacana, foi super intenso porque na primeira sessão de gravação, assim, na primeira sessão de dublagem, pegamos quatro horas de dublagem e na segunda foram 16 horas de dublagem seguidas, assim, intensas. Suei muito dentro da sala de gravação, porque você tem que se entregar para o personagem, né? Então foi muito bacana, eu acho que a galera vai curtir. Os fãs do Battlefield 4 vão curtir muito. E durante o processo de dublagem, qual é o tom que você aplica como ator? Como é que você chega num lugar desse, pega as falas e interpreta? Olha, não é muito aqui não, sabe? Você tem que se entregar mesmo. O personagem, ele fala por você, né? Quando você atua, o personagem, ele vem naturalmente, sabe? Então assim, ele veio inicialmente na voz, né? Na voz do ator americano que dublou o Irish lá. Então eu fui captando o tom do personagem ali, a personalidade dele ali, né? E depois tivemos algumas imagens que passaram no estúdio para que eu dublasse em cima das imagens, aí ficou melhor ainda. Mas não fui muito na mente não, sabe? Eu fui captando ele no sensório mesmo, sabe? Foi bem bacana. E qual a tua expectativa para quando as pessoas receberem o jogo com a tua voz? Poxa, minha expectativa é das melhores, né? Para quem gostou do Tropa de Elite, né? Do Matias, que eu sei que é um personagem que ganhou carinho da população, das crianças principalmente também, de todos os brasileiros, eu espero que recebam o Irish com esse carinho também, né? E a gente está vivendo uma situação muito complicada no mundo, né? Muitas guerras para lá, muitas guerras para cá, muitos países em conflitos, as pessoas indo para as ruas, fazendo passeatas e reivindicando certas coisas. Então assim, eu espero que sirva de exemplo para nós, para que a guerra fique só no jogo online, só na ficção, né? Então é isso, mais um motivo para você esperar muito por Battlefield 4. Bom, eu estou com o Clayton, que é o Big Boss da Warner aqui no Brasil, ele fez os grandes anúncios do lançamento para 2013, eu vou fazer umas perguntinhas para ele meio capciosas. Olha o Clayton. A Warner teve alguns deslizes, alguns meses atrás, com o lance de pré-order, a gente sabe que na internet a galera, tipo, pega pesado. Como é que vocês estão trabalhando para reverter essa situação? Porque normalmente quando a gente acerta 10 vezes, mas erra uma, é só o erro que fica marcado. Então como é que vocês estão trabalhando isso? É, você está trabalhando duro, eu acho que ninguém gosta de fazer um trabalho errado. Eu acho que o gerenciamento do negócio de videogames aqui no Brasil é uma coisa que está ficando cada vez melhor e está se profissionalizando. Falei para alguns dos colegas aqui hoje que o mercado, ele está num momento de quase profissionalização quando a gente pega o contexto entre indústria, varejo e logística. Mas a nossa grande vantagem é de ter o gamer um cara bastante sofisticado e que entende muito desse negócio. Isso ajuda a gente a buscar essa melhoria. Acho que a resposta que a gente tem que dar é na prática e eu vou voltar alguns meses atrás e falar de Injustice que foi lançado no mesmo dia do que o lançamento dos Estados Unidos. Na verdade foi dois dias depois porque foi uma escolha nossa de fazer dois dias depois que era uma quinta-feira que a gente acredita que aqui no Brasil funciona melhor os lançamentos de quinta-feira do que nos Estados Unidos que são na terça. Então acho que foi uma resposta para isso. Em que momento vocês resolveram apostar pesado em localização de qualidade? Porque localização já existia no mercado de uma maneira geral, mas fazer uma dublagem de primeira, em que momento vocês decidiram fazer isso, apostar nisso? A gente começou a falar mais seriamente sobre isso no ano retrasado com Fórmula 1, que a gente começou a entender que o processo poderia ser feito. Fórmula 1 teve uma localização muito bacana, não como a gente está fazendo agora naquela época e isso deu uma sinalizada para nós, opa, tem oportunidade nesse setor. Fomos conversar com os gamers, entendemos a necessidade e a gente conseguiu através disso sugerir atividades para os nossos parceiros publishers e para os nossos próprios jogos que era necessário um trabalho mais forte com isso. O bastidor disso é muito complexo, porque você tem várias frentes para trabalhar, são algumas centenas de ligações para negociar esse tipo de coisa, algumas viagens e um trabalho de convencimento forte. FIFA foi o grande marco ano passado, onde a gente conseguiu realmente demonstrar que o talento, não por ser um talento, mas a pessoa talentosa no jogo contribui para o melhor desempenho do produto e para agradar mais o consumidor. Injustice foi outro bom exemplo, Batman agora vai ser um exemplo formidável e Battlefield, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos principais jogos desse ano. De todos os jogos que vocês anunciaram, a dublagem se aplica para a geração atual, correto? Esses jogos, quando forem lançados no Brasil, na nova geração, também estarão dublados? Alguns sim, a gente ainda não tem a confirmação de todos, outros ainda não, isso é uma questão que envolve vários fatores, a quantidade que você vai produzir nesse jogo, aonde esse jogo vai ser produzido, então alguns a gente já tem confirmação e a gente vai falar em breve e outros a gente ainda está tentando trabalhar e alguns talvez não tenham no primeiro momento, mas é uma coisa, é uma questão de tempo, curtíssimo, a gente já aprendeu como fazer, agora tem que aplicar rapidamente quando for possível nas próximas gerações. Bom, agora que vocês viram tudo que vai chegar até o final do ano da Warner, da EA, da Codemaster, vai chegar tudo localizado aí no Brasil, show de bola, eu vou parando por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, eu vou jogar FIFA, beleza? E aí